Música A silagem é uma alternativa para os produtores alimentarem o gado nos períodos em que a forragem não é abundante. Um dia de campo sobre silagem do capim elefante BRS Curumi, realizado pela Embrapa em parceria com a Emater, explicou um pouco mais sobre esse processo aos produtores. Música O dia de campo foi realizado na Estação Experimental Terras Baixas da Embrapa, no Capão do Leão. Participaram cerca de 40 técnicos da Emater da região sul do estado. E a atividade teve início com a apresentação dos principais resultados do capim elefante anão BRS Curumi, variedade que se destaca quando o assunto é a produção de silagem. Um excelente diferencial dele é que ele mesmo com o passar do tempo, ele não perde qualidade rapidamente, ele mantém muito a qualidade e o valor nutritivo dele, o que permite ao produtor, então, uma maior janela, digamos assim, de utilização do material. Segundo o pesquisador, os capim elefantes não costumam ser adequados para a produção de silagem. Mas a BRS Curumi é diferente e apresenta características que podem proporcionar silagem de boa qualidade. Para a silagem é muito comum, quando o material chega no ponto de se fazer a silagem, pega uma semana de chuvas, por exemplo, e quando passa aquela semana o material já perdeu qualidade. No caso do Curumi, existe uma tolerância muito grande, então a janela de colheita dele é muito maior do que de outras espécies de capim. Com isso, se cria uma facilidade muito grande para o manejo dele, tanto no pastejo, quanto na ensilagem. O dia de campo de silagem do capim elefante BRS Curumi é só mais uma demonstração de como a tecnologia em campo pode auxiliar os produtores. Eu estou com o analista de transferência de tecnologia, Sérgio Bender, e de que forma essa tecnologia sai da Embrapa e chega ao campo, Sérgio? Bom, inicialmente a gente teve uma demanda por parte da Emater com relação a outras formas de conservação de alimentos, né? E a gente sabe que a silagem é bastante utilizada. Tradicionalmente se utiliza a silagem de milho, mas em função dos custos que está apresentando hoje, o pessoal da Emater procurou a Embrapa e a estratégia que a gente utilizou, então, foi essa, de reunir os técnicos da Emater, de cinco regionais do estado, onde eles puderam, então, debater, discutir e avaliar a realização desse dia de campo através da silagem do capim elefante. Apesar dessa espécie de capim elefante ser mais indicada para o uso forrageiro, uma pesquisa realizada na Embrapa tem demonstrado potencial para a produção de silagem. Por isso, na parte da tarde, os técnicos foram capacitados com relação a este processo. Foram abordados passos importantes para o processo da ensilagem, desde como deve ser realizada a colheita até a forma correta de armazenagem para um maior aproveitamento desse material. O plantio da BRS Curumi pode ser realizado durante toda a primavera até a chegada do outono, desde que o produtor fique de olho nas geadas e realize um bom preparo do solo para receber as mudas. A polinização da pitaia geralmente é feita no verão, mas ela pode ocorrer sem prejuízos até o mês de maio. E esse é o tema do quadro Emater Responde dessa semana. O Emater Responde de hoje veio até a cidade de Novo Hamburgo, na localidade de Lomba Grande, no sítio Nova Terra, para responder a dúvida técnica da nossa telespectadora de Caxias do Sul, a senhora Jane Rossato. Ela nos conta que possui um pé de pitaia, que gostaria de saber como deve ser feita a polinização. E quem vai responder a dúvida técnica da dona Jane é o técnico da Emater em Novo Hamburgo, Carlos Roberto Rocha, acompanhado da produtora rural Amanda Bueno. É contigo, Carlos. Em resposta à telespectadora Jane, nós vamos mostrar então aqui como se faz o processo de polinização da pitaia. A pitaia nada mais é que um cactos. E a dona Jane tem em casa um pé da pitaia. Dona Jane, o bom é a senhora ter mais do que um pé, principalmente o pessoal que tem jardim, pode ser plantado no jardim, ter dois, três pés de variedades diferentes, para dar o potencial maior de polinização. Então nós vamos mostrar aqui como nós fizemos a polinização manual. Nós temos vários tipos de polinização, mas esse que a gente vai fazer, que é no seu caso, pode se fazer com a mão mesmo, fazendo a polinização, fazendo a troca de pólen de uma planta para outra planta, ou de uma flor para outra flor. A pitaia, que nós conhecemos como a pitaia branca, ela tem um potencial maior e é a mais comumente, que é talvez a que a senhora tenha na sua casa. A que nós vamos fazer é a pitaia pink, colorida, que ela tem outro processo então de polinização um pouquinho mais complicado. A branca, você pode tirar do mesmo pé, pode tirar uma flor do mesmo pé, tendo duas flores, para poder fazer esse cruzamento para fazer a polinização. E aqui nós temos um pomar aí de pitaia, que foi plantado o ano passado, e nós já temos em produção e também já com o processo de abertura das plantas. As plantas, aqui na nossa região, elas têm o processo de desenvolvimento da flor. Esse ano deu em janeiro, nós fizemos a polinização em janeiro, estamos com fruto agora. E agora, em fevereiro, é outro período de floração dessas plantas. Nós vamos mostrar então a nossa produtora aqui, que tem um pomar aqui de pitaia, e para vocês terem uma noção, é um pomar orgânico, já que nós estamos com a certificação de processo, é uma plantação bem saudável, digamos assim, no processo de produção. Dona Jane, esse é um pé de pitaia de polpa colorida. O que nós fizemos para polinizar? Nós vamos pegar pólen, como eu vou mostrar aqui, só que de flores, de pitaia de polpa branca. Nós viemos dentro da flor, passamos o dedo, tiramos o pólen, e colocamos diretamente nessa partezinha da flor. Hoje, infelizmente, a gente está com ela úmida, o que não ocorre geralmente, porque esse trabalho é feito à noite, porque o pólen está seco. Nós colocamos aqui, exatamente, nessa partezinha da flor. Eu particularmente fecho, porque eu tenho controle de número de flores que eu estou fazendo, porque aqui nós temos quase mil pés, e é feito o processo. Então, pólen de flores brancas polonizam as flores da pitaia colorida. E aqui já é um processo de uma que foi polonizada, está secando a flor e formando fruto. Em todo esse pé, são frutos se formando. E assim que nós fizemos a polonização da pitaia de polpa colorida. Dona Jane, é bom a senhora ter na sua propriedade várias variedades, como a gente falou antes. Como a senhora tem um pé só, e provavelmente seja da pitaia branca, que é essa pitaia que nós vamos mostrar aqui, essa é a pitaia branca, que tem uma facilidade maior de polonização. A pitaia branca, mas mesmo assim, ela tem que ser feita manualmente a sua polonização, porque os pássaros, as abelhas, elas não fazem. A única que faz a polonização é os morcegos. a mamangava não faz também a polonização, então essa dificuldade de polonização, essa é a branca. Nós temos também a outra variedade que seria interessante, então, a senhora ter na sua residência, no seu jardim, por exemplo, ter uma pitaia, que nós chamamos da pitaia colorida, que vocês podem observar, a senhora pode observar a cor dessa pitaia. Então, essa aqui, vocês podem fazer esse cruzamento, como a Amanda falou anteriormente na polonização, usando, então, o pólen da branca para fazer a polonização da vermelha. A senhora pode ter dois, três, quatro pés, na sua propriedade, na sua residência. E um detalhe importante, também, para a senhora observar, dentro dessa fruta aqui, e depois, onde vai ser mostrado, o sistema de condução. Então, esse sistema de condução, que vocês podem observar aqui, na propriedade aqui, Nova Terra, aqui em Lomba Grande, vocês podem observar. Esse é um tipo de condução, tem outros tipos, mas esse aqui, é um tipo mais fácil de fazer, o processo de condução. Então, não só a senhora, mas toda a propriedade, digamos assim, aquela propriedade que tenha, ou aquela casa que tenha um terreno, que tenha a sua horta, ou o seu jardim, pode ter quatro, cinco pés, de pitaia, e logicamente, vocês vão ter um produto saudável, dentro, com a produção caseira. Nesse sistema, que é a lógica nossa, desde, na lógica de diversificação, e produzindo um alimento saudável, aí, para a família. Na Seasa de Porto Alegre, nesta semana, as maiores variações de preços, foram verificados no quilo da vagem, que, com aumento de 100%, está sendo comercializado a R$ 5,00. E no molho de couve, que vendido a R$ 0,67, teve um acréscimo de 34%. Já as baixas mais expressivas, foram detectadas no quilo de pimentão verde, que está sendo comercializado a R$ 2,50, uma redução de 16,67%. E a queda de 16,20% fez com que o quilo do pêssego nacional, seja vendido a R$ 3,00. No próximo bloco, na Receita da Semana, uma bolachinha caracol, com recheio conhecido pelo perfume. Não perca! Música 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 Música